Olá pessoal, graças e paz a todos! Antes de dar início a mais um estudo, deixa eu dar um recado para você. Você que é inscrito ou não inscrito. Quando eu bater a meta de mil inscritos, aqui falta pouco aí para a gente estar batendo essa meta, vou sortear um lindo relógio. É isso mesmo. Aí você pergunta, mas irmão, como você vai saber o nome dos inscritos? É fácil. Você deixa um comentário no vídeo e adiciona meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp e diz, meu nome é fulano, sou inscrito no seu canal. É isso aí. E eu vou estar escrevendo seu nome e adicionando então a minha lista do sorteio. Se for homem, eu vou dar um relógio masculino. Se for mulher, estarei sorteando um relógio feminino. Dado o recado, nós vamos ao vídeo, que hoje traz um tema muito interessante. O tema de hoje, dançar é pecado? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Primeiro vamos analisar dois parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é, qual o principal objetivo da dança nos tempos bíblicos? A dança foi criada pelos filhos de Deus e fazia parte do louvor e adoração ao Criador. É isso mesmo. Eles expressavam a alegria e júbilo. Vamos à Bíblia. Então as moças dançando de alegria, como também os jovens e os velhos, transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Jeremias 31, versículo 13. Estas palavras, amados, foram dadas pelo próprio Deus. Foi o Senhor quem falou isso. Ah, pastor, então posso dançar? É importante lembrar que a dança foi criada pelos filhos de Deus e incentivada pelo próprio Deus. A dança não foi criada para prazer carnal, e sim para adoração a Deus. E o povo de Israel foi quem mais usou a dança para adorar o Criador. É isso mesmo. O povo de Israel foi quem mais usou a dança para adorar o Criador. Porém, mais à frente, nesse estudo, vamos ver que a dança não foi só usada para adorar a Deus. Presta atenção. Segundo, como era a dança nos tempos bíblicos? Analisando a Bíblia, vamos ver que nunca se dançava agarradinho ou ao som de música profana ou secular. Veremos na Bíblia, então, o que ela diz. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres o a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, versículo 20 e 21. Porém, assim como o diabo sempre procurou imitar a Deus, a dança também foi usada para adorar a ídolos e a Satanás. Veja, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Vemos aí que Moisés estava bravo, nervoso, porque Moisés, quando ele desceu do monte, encontrou as pessoas fazendo o bezerro e adorando a outros deuses. E a dança ali estava sendo usada para adorar a outros deuses. Além de ser usada para Deus e seu louvor, a dança também servia para orgias e depravação sexual. Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados, o rei disse à jovem, Então nós vemos aí que a dança agora no Novo Testamento, não mais no Velho, já estava servindo para orgias, depravação e assassinato. A dança no âmbito de adoração é bíblico desde que seja para glorificar ao Senhor. Sendo ela coreografias, porém contendo sensualidade, não tem como agradar a Deus, porque ela não foi feita para esse fim, foi feita para adorar a Deus. Hoje existem muitos vídeos na internet contendo danças sensuais, como forró, funk, reggae, passinho, rebolar até o chão, não sei nem como se chama esse nome de dança, e acham que com isso estão agradando ao Criador. Bom, queridos, eu não quero entristecer vocês. Deus não se agrada disso, pois a dança no passado não havia sensualidade, mas adoração verdadeira, adoração pura. A dança foi criada com muito mais intuito de adorar a Deus do que adorar a Satanás. Porém, nós sabemos que tudo que foi criado para Deus, o diabo tentou pegar para ele. E hoje nós vemos aí as pessoas dançando, agarradinhos, curtindo à vontade, e sem contar que surgiram outros tipos de danças, festejos carnais, e não é adoração. Então, se você gosta de dançar, eu aconselho que você não dance, a não ser que esteja dançando para adorar ao Criador, pois isso não agrada a Deus, mas sim ao inimigo. Se você gostou desse estudo, deixe seu like, comentário, e se inscreva no canal para a gente bater a marca, então, de 5 mil inscritos. Lembrando que, quando bater a marca de mil, estarei sorteando um relógio muito maravilhoso para você. Está certo? Um grande abraço, fica com Deus, aqui o Pastor Everaldo. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.